Agora estou testando, tem que ter vermelho, molho aqui, como molho, ou o risco é vermelho, aí ficou difícil enxergar bem, mas eu fui colocando aqui, passei a canetinha, e agora vou testar as cores, para ver como é que fica, eu tenho esse risco aqui, eu estou fazendo um teste com o ventuno TNT vermelho, o azul ficou ótimo, o preto também, o branco ficou meio apagadinho, amarelo assim, azul, azul fica muito bonito, bonequinha russa, ainda não aprendi a pronunciar o mais. Então, escolhi aqui o risco das bonequinhas russa, vou fazer isso aqui agora, e vou sentir qual lado do TNT é mais, esse aqui está muito áspero, vai ficar pior, esse aqui vai ficar melhor, só colocar, e passar a canetinha aqui assim, então depois que eu terminar, eu volto. Então, essa aqui, eu fiz assim, o lado mais áspero, ele fica parecendo muito o detalhe aqui dos furinhos, mas a pintura é melhor que eu tenho em cima de uma borracha, porque ela deixa mais macio, assim, pega mais ativo, então, mais um acabamentozinho, e aí depois eu vou usar com o queijo. Então, olha, eu fiz aqui com a canetinha, eu vou fazer aqui aqui com a canetinha, eu vou fazer aqui, as folhas, acerto bem aqui, então, as folhas aqui da rosa embaixo, testando, aqui, mesmo, bem, senão, olha, agora, a diferença, lembrando que isso aqui, lápis terceiro, de 1,99, E funciona Então vou usar um pouquinho De amarelo aqui Porque tá colorido Aqui A santa Aqui E esse aqui Misturei Tanto verde aqui Esse aqui não apareceu Acho que vou ficar com esse aqui Virou Este Acho que eu fiz um pouquinho de azul aqui Opa, roxo Um pouquinho mais fraco Só para mostrar aqui um degradê Para o amarelo E aí só para borradeio em vermelho Opa Muito forte Os lobisiceiros Vão que é bonito Então bonequinha russa Ainda tenho que prender aqui Para o Luciano Ela me apaixona Lindo Aí eu peguei E já tenho adiantado Agora eu vou colar Com cola quente E fazer Porta só com a linha Fica muito legal De tarde eu vou pesquisar um pouco mais E fazer a cor bem certa Então bonequinha russa São quase Brutinhas para Passar uma cola quente E fazer A porta só com a linha E a porta só com a linha Obrigado.